Quebrou, bateu um no outro Mas não fez nada não Certeza que um bateu na traseira do outro Olha o Camaro Bateu na traseira do outro, mas não fez nada não Estão ali no debate Feio o trânsito aqui em contagem hein galera, feio hein A 040 então está parada a BR 040 Parada, sentido Brasília, sentido Serrasa Sentido BR 135 Agora aqui também que andou, estava feio, feio Eu não sei se é por causa que carro está cercando aqueles dois lá Estão segurando a faixa Mas não é não, aí na frente vai parar de novo, está vendo? Aqui eu estou aí no sentido Sentido pegar Fernão Dias Rodovia Fernão Dias Para vocês já repararem que um deu seta E vai e enfira todo mundo e larga a outra faixa Parece Olha o Camaro aí galera Parece que foi Nelore quando para a cerca Se eu der seta para a faixa de lá Um ponto atrás de mim vai dar seta também Acho que aconteceu alguma coisa Olha aí para você ver como é que está a situação Você deu seta e filera aquele bando atrás de você e larga a outra faixa Sendo que a outra faixa às vezes não tem nada Você viu, aqui um da frente deu seta aqui Três empestou atrás dele, olha Não tem nada lá e a faixa do lado da água está andando mais Galera, olha a situação para vocês verem aqui como é que está pessoal Está vendo como é que está a situação galera Aqui é o anel viagem, a gente fala anel viagem A gente pega na BR 040 Sai na BR também 381 Fernão Dias Contagem, Betinho Aqui é tudo emendado BH é tudo emendado Está vendo Olha para vocês verem como é que está a situação galera Isso hoje, dia 24 Dezembro, agora 4h20 Véspera de Natal Estou imaginando como é que está a Fernão Dias E a 040 está horrível galera Está chuviscando Deixa eu desligar um pouco esse limpador Está vendo aí galera Está chuviscando É onde se torna mais perigoso ainda Porque tem muitos apressados galera A pressa é inimigo da perfeição Não adianta Que você demore, mas chega O que importa é isso Demore, mas chega Pode ver que eu sempre estou mantendo a distância do outro galera Isso é muito bom, viu Manter uma distância segura Do outro porque é um perigo pessoal Você manter, andar colado Para o trânsito de repente E aí situação não fica boa Uma carreta quebrada ali O guincho É um costela galera Um costeleixo Então galera Sempre mantenha uma distância galera Se de repente parar o trânsito Molhado Se você meter o pé no freio Travar as rotas Você escorrega É igual aconteceu lá atrás Lá que um bateu no outro Lá atrás Lá na traseira Por causa disso Sempre mantenha uma distância Que você só tem a ganhar galera Não andar colado no outro não Está vendo Se você anda colado Você pode Não conseguir parar E acontece um acidente É pior Vai atrasar mais a sua viagem Então devagar E sempre importante Você chegar Comemorar o Natal Com a família Voltar em paz Para casa Que você vai estar Não é Ah vou atrasar uma hora Que atrasar duas Três horas Quatro horas O importante é você chegar Não adianta você querer Tirar o tempo E de repente Você pegar E acontecer Um acidente Que seja bem materiais Nada de grave Só materiais Já vai Vai te atrasar A sua viagem Às vezes você não vai conseguir Nem fazer Porque você vai ficar sem carro Se tiver seguro Acionar seguro E blá 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 E um monte de coisa Enfim Aí por diante Acabou o seu Natal Então galera Calma e paciência Se beber Não dirije A galera Não dá carona Para o sono Já viu que ele está Do sono Cansaço Pressa É o inimigo Da perfeição Galera Um abraço Que Deus abençoe A todos